Tem também aquela visão das pessoas, assim, não sei se já aconteceu isso com você, de as pessoas acharem que, quando você fala assim, não, eu sou regente, você é regente? Você é um semideus, você é um semideus! Não, agora você zerou a vida, né? Eu tenho aqui, a gente tem o estúdio aqui, né? O Instituto da Educação do Talento, os alunos, e a gente tem uma orquestra dos alunos, uma orquestrinha pequenininha e tal. E eu nunca estudei regência, aquilo que você falou no começo. Eu faço a marcação e falo, não, gente, aqui, pensa nisso e tal. Ideias musicais, né? Eu me atrapalho na hora, eu tô pensando uma coisa e não consigo fazer, assim, porque eu não estudo aquilo, né? E aí, um dia, tem vários alunos que eles não participam da orquestra, só alguns, né? E aí, a gente fez uma apresentação na noite da pizza. E aí, quando ele chegou, esse aluno, e ele viu o regém da orquestra dos alunos, e ele falou assim, ô, pro, você é regente, você é maestro também! Sensacional! Tipo assim, meu Deus do céu! Me dá um autógrafo aqui! Ele achou que eu era um cara de outro mundo, né? É, muito engraçado. Vocês pensam isso, né? Acho que tem muito do que vir... Assim, a gente tá mudando a história da regência, os antigos maestros já estão virando passado, aquela posição de autoritarismo, aquela coisa estressante de ensaio, sabe? Sempre de... mais que só da bronca, né? E super, super cruel e tal. A gente já tá bastante longe disso, a gente já tá com uma geração muito mais humanizada. Mas eu acho que isso de falar assim, ô, você é maestro? Tem essa coisa aqui que foi sendo construído, o Karayan construiu muito isso, né? Aquelas gravações de Berlim, né? Que dá aquele close nele, ele sentindo a música aqui, com a mãozinha assim, né? Aquela coisa. Então, isso vai fantasiando, né? E assim, o maestro, ele é uma posição de líder. É, é. Eu acho que isso que... É, isso também... Tipo, tá na frente ali, o cara fala, esse cara, ele chegou aí, ele é melhor do que todo mundo. Uhum, uhum. Eu acho muito legal uma frase que o maestro Abel Rocha, que é meu professor lá na Unesp, ele fala assim que... É... Você dá ideias musicais. Quem entende do instrumento são todos os músicos. Você não vai falar... Não, faz assim. Você vai falar assim, não, mas não dá pra fazer assim. Não, mas eu quero. A minha ideia musical é essa. Não, mas meu senhor, não dá pra fazer nessa velocidade isso aqui. Entendeu? Então, quem é especialista no instrumento são os músicos. Você... Que maneira aí no seu pitaco, que você não sabe tudo muito bem, não. E já...